Olá, eu sou a professora Heloísa, sou professora de Direito da Seguridade Social e eu estou te fazendo um convite imperdível. Vamos estudar juntos a matéria que diz respeito ao salário de benefício. Vamos lá? Vamos ver aqui a continuação do nosso estudo anterior sobre salário de benefício e vamos aprofundar as regras, tá bom? Então nós já sabemos que salário de benefício é um valor que é apurado por meio da média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição do período contributivo. O período contributivo é aquele compreendido entre julho de 94 até a data da entrada do requerimento do benefício, tá bom? Bom, vamos agora aprofundar um pouquinho mais, um passinho que a gente já deu na última aula e nós vamos agora somente dar uma relembradinha. Esse salário de contribuição, o salário de contribuição, ele tem um limite mínimo e ele tem um limite máximo. O mínimo é o salário mínimo nacional e o máximo é o teto. O que é o teto? O teto previdenciário é um valor anualmente modificado por ato ministerial, tá? Então, antigamente o teto já foi 20 salários mínimos, passou a ser 10 e hoje é alguma coisa quase perto dos 6 mil reais. Só que esse valor, como ele é modificado com frequência, não costuma ser objeto de concurso, mas ainda assim nós vamos passar por ele, tá? Então, vamos ver aqui o que diz a legislação na tela sobre a questão da apuração do salário de benefício. Continuando a aula, de acordo com o parágrafo quinto, se no período básico de cálculo o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, a sua duração será contada, mas será considerado como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Pessoal, peço atenção de vocês o seguinte, ó, o que que tá dizendo a lei? Por um acaso, a legislação tá dizendo que quando uma pessoa sair de benefício previdenciário por incapacidade, o valor do benefício, o valor da renda mensal do benefício vai ser incorporado no cálculo? Presta bastante atenção, vem aqui na lei, vamos ler pedacinho por pedacinho? Tá dizendo o seguinte, ó, o segurado, quando ele tiver recebido benefício por incapacidade, a duração vai ser contada, beleza? Tá garantido isso aqui, a duração. Mas, vamos considerar como salário de contribuição, presta bastante atenção, salário de contribuição vai ser considerado como salário de contribuição o salário de benefício que serviu de base. Pessoal, como é que a gente apura o salário de benefício? Vem pra mim. O salário de benefício é apurado de acordo com a média das 80%, 80% da média aritmética simples dos salários de contribuição. Então, o legislador tá falando que o que vai servir de base pro cálculo vai ser o salário de contribuição originário e não o salário de benefício. Presta bastante atenção pra você não se confundir. O que ele tá dizendo é que, quando o segurado tiver períodos intercalados de auxílio-doença, o tempo tá contado. Ele é considerado e não temos discussão sobre isso. Mas, a apuração do salário, a apuração da renda desse segurado, ela vai ser calculada de acordo com o salário de benefício, presta bastante atenção, o salário de benefício do benefício originário e não a renda daquele benefício, não a renda mensal inicial, o salário de benefício que serviu de base de cálculo pra aquele benefício. E aí, eles vão usar aquele salário de benefício atualizado e vão usar, nos períodos em que essa pessoa esteve trabalhando, contribuindo, vertendo contribuições, o salário de contribuição vertido também. Então, que esteja bem sabido e bem incorporado por vocês. se, em época de benefício de incapacidade, o que é considerado não é a renda do benefício e é o salário de contribuição, tá bom? Mas tem uma limitação aqui, que ele não pode ser inferior ao valor de um salário mínimo, conforme a gente já viu. Agora, a sistemática do parágrafo 6º, ela diz o seguinte, o salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo ressalvado disposto no inciso 2º do 39 seguintes. É o seguinte, salário benefício do segurado especial, segurado especial é o lavrador, é o pescador, artesanal, tá? E aí, o que acontece? Se você acompanhou bem, quando a gente falava de tipos de segurado, o valor do salário de benefício do segurado especial é sempre um salário mínimo. Por quê? Porque o segurado especial é aquele que contribui de forma indireta para a previdência social. As contribuições do segurado especial, elas são vertidas de acordo com uma incidência que recai no valor da comercialização dos produtos que são oriundos da força de trabalho do segurado especial. Então, é impossível atribuir a cada segurado exatamente o valor que foi contribuído. Então, a lei sistematizou que no caso dos segurados especiais, o valor da contribuição vai ser sempre de um salário mínimo, tá bom? Então, quando se tratar de todas as outras contribuintes da previdência, o valor apurado atende à sistemática legal que a gente está vendo agora de salário de benefício. Mas se for segurado especial, não tem conta para fazer, é um salário mínimo, tá bom? Vamos voltar para o texto da lei? Fator previdenciário. Vem comigo, pessoal. Na última aula, nós pudemos observar que a média aritmética dos salários de contribuição está sujeita à incidência do fator previdenciário. Eu expliquei para vocês que o fator previdenciário, ele pode ser encontrado numa tabela que é elaborada de acordo com o tempo que a pessoa contribuiu para a previdência e a idade que ela tem no momento da aposentação, não é? Então, determinados benefícios estão sujeitos a essa modulação do fator previdenciário que vai levar em conta o tempo que essa pessoa vai ficar recebendo benefício. Bom, vamos ver o que a lei dispõe. O parágrafo sétimo está dizendo o seguinte, o fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado. É muito simples. A tabela do fator, ela faz assim, de um lado o tempo de contribuição, do outro lado a idade. E aí você vai e você se encontra onde você se situa na tabela e aqui nesse denominador comum vai ter um multiplicador, uma fração. E aí você submete a média aritmética das contribuições, né? O salário de benefício, você submete ao multiplicador do fator previdenciário. Tudo bem? Parágrafo oitavo, ele diz o seguinte. Parágrafo oitavo. Para efeito do fator previdenciário, do cálculo, né? Da apuração do fator, a expectativa de sobrevida do segurado na idade de aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, ou IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Isso aqui, pessoal... Isso aqui é objeto de alguma controvérsia, sabe por quê? Todos os estudos atuariais que dizem respeito à concessão de benefícios, ela costuma levar em consideração a expectativa de sobrevida do trabalhador brasileiro médio, de acordo com a média nacional. Mas hoje a gente já discute no direito previdenciário se isso é justo. Por quê? Em algumas regiões do país, as pessoas têm uma expectativa de vida muito baixa. E em outras, as pessoas têm expectativas de vida muito altas. Então, o que acontece? Acontece que o governo brasileiro sistematizou... O legislador, melhor dizendo, o brasileiro, ele sistematizou de acordo com uma média nacional. Ela não leva em consideração nem a expectativa de vida no estado em que as pessoas morrem mais cedo e nem aquela em que as pessoas vivem mais. É feita uma média, alguma coisa ali no meio do caminho. Mas essa média, o efeito dessa média, o que ela faz? Ela faz com que algumas pessoas se beneficiem mais do que outras que muitas vezes não conseguem acessar os benefícios da previdência porque a expectativa de vida é muito baixa. Mas assim, tirando esse a parte, vamos voltar para a legislação. Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição dos segurados, serão adicionados. Ah, professora, quer dizer que o fator previdenciário, quando eu encontrar lá o meu denominador, pode ser que eu ainda não aplique exatamente aquele denominador? Exato. A regra é estática? Não. Em algumas condições, os trabalhos merecem uma atenção especial. Aquela classe de trabalhador merece uma benesse da legislação por conta da natureza da atividade. E nesses casos, o legislador autoriza que nós façamos uma adição que vai beneficiar, vai fazer com que a pessoa progrida positivamente na tabela do fator previdenciário e com isso sofra uma redução menor nos benefícios. Isso é autorizado em algumas classes de trabalhadores, como por exemplo, os professores e com relação ao gênero pessoal. As mulheres, elas têm direito de progredir na tabela do fator previdenciário por conta das desigualdades que a gente ainda apura no mercado de trabalho com relação ao gênero masculino e feminino. Vamos ver como é que funciona isso aqui na tela. Então, ao tempo de contribuição do segurado, se for mulher, você adiciona 5 anos, né? E aí vai fazer com que progrida mais na tabela. Deixa eu apagar esse aqui que ficou feinho. Se for mulher, a gente vai colocar 5 aninhos a mais. Se for professor, mas qualquer professor, não. Apenas os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio. Professor universitário está fora disso, tá bom? Então, se for professor, a gente soma 5 anos. Se ele se dedicar à atividade de magistério, ensino infantil, fundamental e médio. Professor universitário está fora disso, tá bom? E se for mulher? E se for professora? Aí a gente vai somar 10 anos, tá? Tá? 10 anos quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de magistério, exclusivamente tempo de magistério no ensino infantil, fundamental e médio. Por quê? Porque, conforme eu disse para vocês, a tabela do fator, a gente vai encontrando um denominador comum entre tempo de contribuição e idade. Se você adiciona, se a lei faculta que você some mais 5 anos quando é uma atividade comum e se tratar de mulher e 10 anos para as professoras e 5 anos para os professores, você vai fazer com que a redução que o salário de benefício sofrerá para a apuração da renda mensal inicial seja menor, tá bom? Então, vamos seguir a lei? Nos benefícios por incapacidade, a gente tem uma norma que corre em paralelo, que é a norma do subteto. Vem para mim. Pessoal, o brasileiro, o brasileiro, dadas as condições de trabalho, é muito comum e é muito alta a incidência de benefícios por incapacidade. A Previdência Social paga muitos benefícios por incapacidade. Para estimular o trabalhador brasileiro, para ele retornar o quanto antes para o trabalho, o legislador inseriu a regra do subteto. O que é a regra do subteto? É uma forma paralela de calcular os benefícios por incapacidade. No caso, é o benefício de auxílio-doença que nós estamos falando. Como funciona a regra do subteto? Paralelo ao que a gente já aprendeu até agora, se faz a média das últimas 12 contribuições vertidas à Previdência Social. A média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição vertidos para a Previdência Social. Se esse valor for inferior ao valor apurado de acordo com a regra geral, vai prevalecer sempre o valor inferior. Então, uma aluna minha me trouxe uma carta de concessão de benefício de auxílio-doença da mãe dela e a renda, o salário de benefício da mãe dela era 4.500 reais. Mas a renda mensal inicial do auxílio-doença era 1.450 reais. E ela falou, professora, como é possível, se no benefício por incapacidade não incide o fator previdenciário, por que a renda do salário de benefício da minha mãe tem esse valor e a renda mensal inicial da minha mãe tem esse valor tão inferior? É por conta da regra do subteto que foi inserida pelo legislador. Essa regra, ela visa combater o que a gente chama de absenteísmo. O que é o absenteísmo? É quando ocorre o absenteísmo quando o trabalhador não se sente estimulado, ele se sente confortável na renda do benefício por incapacidade e ele não se sente estimulado a voltar ao mercado de trabalho. considerando isso, o legislador aplicou a regra do subteto. Vai prevalecer sempre a forma de cálculo cuja renda, cujo valor seja inferior. Então muitas injustiças acontecem como aconteceu no caso dessa mãe da minha aluna, que ela tinha uma renda, um salário de benefício, um salário de benefício de 4.500 reais, mais uma renda mensal inicial de auxílio-doença de 1.450. Então acontece? Acontece. Por quê? Porque o legislador introduziu a regra do subteto. Então muita atenção, pode ser objeto de concurso. Eu acho que você tem que fixar bem essa regra e como ela causa dúvida, com certeza ela pode ser cobrada no concurso. Vem comigo. Fica isso aí. Duas formas de cálculo prevalecem sempre a de menor valor. E assim, se acontecer, se acontecer a teor do parágrafo 10, é feita a renda dos últimos 12 meses, dos 12 últimos salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou se não alcançando o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Então veja só, se naquele último período que a gente vai fazer o cômputo, no último ano, não tem 12 contribuições, a média vai ser feita no número de contribuições que tiver. Vem comigo. Então, para finalizar a regra do subteto ficar bem aprendida, é o seguinte. Faça a regra geral do salário de apuração do salário de contribuição, 80% maiores salários, média aritmética simples, e faça a regra do subteto, que é a média do período dos últimos 12 meses. A média do salário de contribuição dos últimos 12 meses. Faça as duas contas. A gente apura qual que é a menor. A menor vai ser o valor apurado pela regra do subteto para o benefício de auxílio doença. Agora, pensa bem comigo, só para esclarecer. E se nos últimos 12 meses nós não temos 12 contribuições? Nós vamos utilizar o número de contribuições que tiver. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham fixado bem na cabeça. Espero que esteja tudo bem absorvido na memória, tá? Porque eu acho que, como é um assunto que trata, que traz muita confusão, é um assunto que vai ser muito cobrado nos concursos, tá bom? Grave muito bem a regra do subteto. Eu espero vocês na próxima aula e nós vamos continuar debatendo a questão do salário de benefício. Muito obrigada e até logo. Tchau.